E olhem só a experiência que o canal norte-americano National Geographic fez nas ruas de Washington. Vamos mostrar aqui no telão. Eles dividiram a rua em duas partes. Numa se anda livremente e na outra, essa outra parte da calçada foi destinada às pessoas que utilizam o celular. Nessa vem acompanhado um aviso que diz algo como, ande nessa faixa por sua conta e risco. As imagens com essas reações das pessoas nas duas faixas vão fazer parte de uma nova série do canal que quer tentar trazer soluções para o problema do dia a dia analisando o comportamento humano. Ainda não há uma data para a estreia desse programa, mas quem trabalhou no projeto disse que os sinais foram ignorados principalmente por aqueles que estavam ocupados e distraídos com os aparelhos.